Mais um unboxing, dessa vez com Kim Kardashian, KKW, sobre comprar produtos gringos. Comprei pelo site da KKW Beauty, pedi pra, pedi não né, paguei, pra entregar aqui em São Paulo, na minha maravilhosa casa, onde estamos agora nesse momento gravando esse vídeo. O total, eles têm a opção de entrega internacional, você paga direto no site, só que o imposto não é cobrado direto no site. Por quê? Porque normalmente compras de baixo valor passam reto na receita e não são taxadas na entrada do Brasil. O último vídeo eu fiz uma compra de Kylie que custou 41 dólares, não foi taxado. Normalmente até 60 dólares você não é taxado. Porém, essa compra aqui, da Kim, custou 81 dólares e eu não fui taxada. Então, é só não ser muito absurdo que você não é taxada, né? Fica, mas é meio que em aberto. Aí vem na caixa nude dela, porque desde que ela casou com Kanye West, ela é o quê? Nude. Nunca vi uma pessoa tão nude. Ela era toda perigueta e virou nude. Aí vem todo protegidinho, vem a conta e vem os produtos que eu comprei. O que eu comprei? Já faz tanto tempo que eu comprei que eu já não lembro o que é. Mas a gente vai descobrir agora juntos, nesse momento maravilhoso. É tudo nude, acho chique. Acho bem cair na tinta. Comprei. É que eu comprei, gente. Aí demorou um pouquinho pra chegar. Aí quando chegou eu não abri porque eu queria fazer unboxing pra vocês. Então eu comprei... Uma paleta de sombras! Uma paleta de sombras. Bafônica. Nudizinha. Tem 10 cores de sombra. Vamos ver quais são as cores, gente. Eu realmente tenho uma memória péssima. Com certeza eu comprei isso por impulso. Com certeza num domingo à noite. Eu comprei por impulso porque eu não lembro nem se a sombra é azul, roxa, laranja ou beijo. Vamos ver. Juntos. Ai, lindas! Amei. Nude com rosado. Comprei essa paleta de nudes. Bem boa, inclusive. Versátil. Puxa pro roxinho, mas também aqui tem o bronze que eu tanto amo. Gostei. Vamos testar o que? A pigmentação. Realmente esse unboxing foi uma surpresa tanto pra mim quanto pra vocês. Uma cor bem boa, porém... Já sinto no dedo que a sombra da Kylie é mais pigmentada. Gosto bastante. Porém, tenho uma sensação que a da Kylie tem mais pigmento. Essa também tá bem boa a cor. Mas é só pra dar um comentário de expert. Tipo, ai, eu também sei. Sabe? Só pra comparar e fingir. Vou criar um assunto aqui no vídeo. A cor é bem bonita. Mas essa daqui, na hora de passar, deu uma esfareladinha. Talvez se eu usá-la com um pincel molhado, né? Úmido. Ela fique mais firme. Agora vamos pegar um outro dedo aqui pra testar a sombra. Sem brilho. Ah, pigmento bom. Mas ainda... Muito longe da Kylie. A da Kylie vem a cor muito, muito mais. Ai, Kim. Que triste. Ah, vamos falar de coisa boa. Vamos para os outros produtos que eu comprei que eu também não lembro. Triste. Achei a pigmentação da sua irmã melhor. Mas Deus no comando. Você vai melhorar, que eu tenho certeza. Porque no primeiro vídeo que eu fiz de produto da Kim, é um hit aqui do canal. Eu fui, acho que a primeira pessoa, a segunda, foi tipo uma das primeiras youtubers brasileiras a testar aquele kit de contorno dela. Porque eu comprei no dia que lançou e no dia que chegou em casa eu gravei. Fez o maior sucesso. Mas também a ponta de um contorno caiu, tinha pouco produto. Depois, acho que no segundo lançamento do mesmo produto, ela já tinha melhorado todas essas questões. Então, se não me engano, essa é a primeira paleta de sombras dela. Ela deve prestar atenção nas críticas para melhorá-las. Esfarela essa sombra daqui. Decepção. Eu acho que um desses dois produtos... Não sei se é o batom ou esse outro. Eu comprei para a Luciana. Que pessoa fofa. No meio da minha compulsão de compras ali, toda empolgada, eu comprei algo para outra pessoa. Eu sou o quê? Uma compradora por impulso com um bom coração. Vamos lá. Comprei aqui um batom cremoso cor pêssego. Vamos ver. Eu acho que o batom cremoso cor pêssego é para a Luciana, porque é bem a cara dela. A embalagem minimal dela, bem neutra. Ah, é uma cor bem... Será que eu comprei para a Luciana ou era para mim? Uma cor bem bonita. Deixa eu tirar esse batom cremoso. Pera aí. E a boca está um pouco rosadinha, porque o hidratante que eu estava antes era rosa. Mas acho que assim já dá para ter uma ideia de cor. Cor bem boa. Nossa, cor linda. Ai, Kim, isso não é um vídeo negativo para você. Nossa, gostoso de passar, assim, desliza, bem cremoso. E eu achei a cor linda. Parece bastante, inclusive, a cor dessa sombra aqui, não parece? Não sei se vai dar para ver. Que é essa sombra. Não está? Para vocês terem uma ideia, é uma cor meio pêssego. Primeira sombra aqui da mão. Bem bonito. Bem bonita essa cor. A cara da Luciana. Mas eu vou falar para ela que eu achei a cor feia. Aí eu vou aparecer usando. E comprei também um gloss da coleção da Kim Kardashian com o Mário, que é o maquiador dela. O gloss já tem uma pegada cinza, ao invés de ser beige. E eu comprei a cor Juicy. Vamos ver o que é isso. Porque é tudo uma surpresa e uma novidade para mim também. Gente, esse batom é muito bonito. O gloss também é nesse tom. Ó, o lábio inferior com o gloss, o superior sem. Como esse batom já é bem cremoso, nem achei que fez tanta diferença. A gente compra mesmo assim. Ah não, faz sim, ó. Então é isso. A conclusão desse vídeo. Eu sou uma pessoa positiva. Eu sempre há algo positivo para falar sobre alguma coisa. A conclusão desse vídeo é que a Kim precisa melhorar a sua paleta de sombras. Tanto a textura quanto a pigmentação. Porém, o batom dela é maravilhoso. Desliza na boca. Eu amei essa cor. E o gloss também, no mesmo tom, achei lindo. Sempre tem uma coisa boa para a gente dizer para alguém, de alguma pessoa, de algum produto. Espero que vocês tenham gostado. Depois coloca outras sugestões de vídeos que vocês têm aqui no canal para mim. Nos comentários. Não esquece de se inscrever. E, lógico, muito importante sempre deixar o seu joinha no vídeo.